Perfeito nessa vida Pessoal do meu Facebook Olha só, tô aqui em Dayatuba Cidade rica, cidade de condições Cidade com pedágio é um assalto E eu tô aqui com a minha noiva maravilhosa Tati Tati vai casar com o Fabinho, né? Vou casar, 19 de março 19 de março É sábado? É sábado Gente, a sorte sua que eu não tenho data Se não ia aparecer no casamento Tati, olha, essa festinha Foi feita pela nossa anfitriã A outra Tati, né? Maravilhosa, você sabia de alguma coisa? Não sabia Não sabia de nada? Nada, totalmente nada Uma festa vipérrima, gente, aqui em Dayatuba Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove pessoas comigo, tá? Se for contar pela altura, dá dez, a louca E contando com o Pung, onze E Tati, o que você achou? Você gostou de tudo? Foi legal? Ah, eu fiquei super feliz Eu fiquei super surpresa Não imaginava Eu tava até pensando em se marcar Porque eu tava bastante cansada Mas eu acho que melhor que a festa Acho que é o carinho Acho que eu me senti muito Muito acariciada Muito acarinhada por todas vocês Fiquei muito feliz Acho que eu tô aqui há quatro anos Nessa empresa Eu fico mais feliz que eu tenho quatro anos De muitas grandes boas amigas Acho que é o maior ganho que eu tenho Nessas quatro anos Como é que é o nome da empresa mesmo? John Dia John Dia Todas são casadas com homens que trabalham lá Você solteira, desesperada Que tá praticamente um Titanic Manda um currículo pra essa menina Tá? Coloca lá, salário Arrume um homem Porque é como eu sempre digo Arranjar emprego é fácil Arranjar marido é mais difícil Tá, meu amor Ô Tati Pras noivas que tem desejo de contratar o meu show Eu sou bacana Eu judio muito É legal Super recomendo É uma pessoa querida É uma pessoa do bem Eu acho que super recomendo Tá vendo? Chupa Feliciano É um ódio desse viado Ó, e pra eu mostrar a todo mundo que esteve aqui Além da Tati Que é a noiva de mim mesma Nós tivemos uma plateia maravilhosa Obrigada!